É amor. É amor, porque você... Aí de repente você vê seu filho ali sozinha e fala eu vou sair e deixar só com a enfermeira e não vou estar do lado dele? Aí eu tive que enfrentar todos os meus medos pra poder ficar do lado dele. Hoje no Amar temos uma convidada muito especial, a Adriana. Ela passou por uma experiência muito intensa durante a gravidez do Caio. Ela vai nos contar como foi vivenciar todo esse processo e o que ela teve que fazer pra ajudar seu filho a sobreviver. Amar incondicionalmente é eterno, é infinito. É, acima de tudo, querer o bem do outro. A HDI Seguros, assim como nós mães, preza por cada cuidado e detalhe na vida de quem a gente mais ama. Adriana, tudo bem? Tudo bem, gente. É um prazer ter você aqui no Amar. Fiquei super impressionada com a história do Caio. E a gente vai contar essa sua luta, superação, né? Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo. Você descobriu que você estava grávida do Caio em 2016. Isso. Como é que foi pra você quando você soube que você ia ser mãe pela primeira vez? O Caio foi planejado. Eu, em janeiro, eu comecei a tomar, eu tinha comentado com a minha ginecologista, em janeiro eu tinha começando a tomar o ácido fólico, pra, eu falei, quando eu engravidar, pra nós já vai estar prevenido. Eles falam que tem que tomar três meses antes. Aí, em março, eu fui na médica porque estava aquele boom do zika vírus. E eu morrendo de medo por conta disso. Aí a doutora falou, Adriana, uma coisa, eu pedi pra uma pessoa que tem 22 anos esperar surgir uma vacina, alguma coisa. Outra coisa, é uma pessoa de 32. Aí eu vi que a idade pesou, eu falei, não, eu tenho que ver. Aí eu conversei com o meu marido, eu falei, ah, vou fazer os exames todos direitinho e a gente vê se dá certo. E eu parei de tomar o remédio. No primeiro mês eu engravidei. Nossa. Foi assim, eu falei, era pra ele vir. Tudo correu bem até o segundo ultrassom que você fez. O que foi observado nesse exame, Adriana? Primeiro, tudo tranquilo. Primeiro, morfológico. O segundo, morfológico, que era pra saber se era menina ou menina, que você só vai naquelas expectativas, tá? É menina ou menina. Aí ela começou a passar e começou a passar no mesmo lugar. E aí dava pra ver uma imagem, assim, uma boa, assim, bem escura. Aí ela falou assim, você tá com o seu primeiro ultrassom? Aí eu falei, não, mas foi você que fez. Aí ela olhou lá no computador. Ela falou assim, me passa o telefone da sua médica. Nossa. Aí eu já, ela falou assim, já tava em pânico. Aí ela falou assim, olha, é um menino, mas eu vou até conversar com a sua médica porque eu acredito que ele tem um probleminha na bexiga. Aí eu falei, pronto, já tem um problema muito grave. E naquele dia não tinha consulta com aconselhamento genético. Aí eu saí do consultório e já fui direto pra minha médica. Aí eu conversei com ela e falei, ó, repete o exame e repete com esse médico. Na hora que ele fez, que ele colocou a ultrassom, ele falou assim, olha, você vai ter que fazer uma cirurgia. Eu vou falar com o médico porque seu filho tem um problema chamado válvula de uretra posterior. E assim, na hora da formação fica uma pelinha no canal da uretra. Que se fosse um caso normal, era só cauterizar e acabou. Mas essa pelinha que fica no canal da uretra impede do xixi sair. Então ele bebe o líquido amniótico. E não espelhe. E não espelhe. Naquele momento, você já imaginava que o problema do Caio seria tão grave quanto foi? Nem nos meus piores sonhos, assim. Porque era uma coisa... Ah, e na hora que ele falou, vai fazer uma cirurgia? Eu falei, nossa, na barriga? Eu ainda não tinha feito nem cinco meses. Aí eu falei, qual que é o risco? Ele falou, ah, o risco é você entrar em trabalho de parto prematuro. Tanto é que na hora que eles foram fazer cirurgia, não tinha líquido nenhum na minha placenta. Eles tiveram que colocar soro fisiológico pra poder ter mobilidade no neném. Porque tava totalmente colada, assim, a placenta nele. Quando ele foi diagnosticado ainda na sua barriga, o que os médicos te disseram? Que era um caso urgente, que eu precisava fazer a cirurgia. Mas uma curiosidade, você descobriu isso com cinco meses. O que aconteceu nesses cinco meses? Por onde saiu o xixi dele? A vazão era muito pequena. Mas tinha? Tinha. Conforme ele foi aumentando, a pelinha também foi impedindo maior. A vazão foi ficando menor. Era uma gotícula, né? Com quantos meses de gravidez você estava? Com quatro. Você sabe se essa cirurgia durante a gestação é comum? Não. Não é comum? Não. Porque tem médicos que diagnosticam e falam assim, ah, a gente pode tratar isso depois, quando a criança nasce. Se a pessoa não faz num lugar correto, provavelmente a criança, a mãe perde e não sabe nem o que aconteceu. Te assustou a ideia de fazer uma cirurgia no seu bebê com ele ainda dentro da tua barriga? Total. Muito, né? Eu imagino que a aflição do desconhecido, né? O medo de não dar certo. O medo de perder, eu entrar em trabalho de parto, não ia ter nem cinco meses de gestação. Ele era minúsculo. E aí eu marquei num dia que eu não consegui fazer, porque o convenio não autorizou. Aí eu fui entrar com a liminar. E aí eu saí de lá do advogado e falei assim, e se eu tiver a decisão errada? E se de repente eu, por não ter pago, ele morre? Eu entrei hoje e amanhã. Porque eu só tinha mais um dia pra fazer a cirurgia. Como foi o momento da cirurgia? Como é que você se sentiu, Adriana? Eu tava com muito medo, mas o médico me passou muita confiança. Porque ele faz outras cirurgias muito mais graves do que a minha. O bebê dentro da barriga? É, mas dá muito medo. Bom, a gente sabe que a gravidez é uma coisa que mexe muito com o nosso corpo, né? Fazendo uma cirurgia no seu bebê durante a gestação, nem se fala. O que você sentiu? Você sentiu que mudou algo no seu organismo? Não. Eu não tive um enjoo, eu não tive sonolência. Minha gestação falou. Se não fosse o problema, eu poderia ter 20 filhos que... É, foi tranquilo. Eu não tive aquela fome absurda, não tive enjoo, não tive nada. Foi perfeita. E você chegou a investigar, assim, Adriana, por que que isso aconteceu? É o genético? Os médicos não... Não é. Não. É uma estatística? É, ele falou assim... Acaso. Foi do acaso. Uma semana antes do Caio nascer, eu vi um acontecimento inesperado. Conta pra gente o que que aconteceu. Toda semana eu fazia o ultrassom pra gente ver se a válvula tava no lugar. A válvula que foi colocada na cirurgia. Na bexiga dele. Então a bexiga dele tava bonitinha, vazia, tudo mais. Uma semana antes, o médico falou assim, olha, Adriana, tá indo tudo bem, já durou tudo isso. Ele tá crescendo, desenvolvendo, tudo normal. Então a gente vai conseguir levar a sua gravidez até 38, 39 semanas com certeza. Eu tava de 32 nesse dia. Quando eu peguei e fui fazer o ultrassom com 33 semanas, que era numa sexta-feira, a gente viu que a válvula já tava saindo do lugar. E a bexiga dele dilatou de novo. Aí ele falou assim, vai ter que tomar uma injeção pra amadurecer o pulmão e você volta na terça. Eu imagino. Na segunda-feira eu falei, pelo amor de Deus, preciso voltar hoje que eu não tô aguentando de ansiedade. Na segunda eu voltei e falei, olha, eu vou nascer do lugar, você vai ter que fazer o parto. Eu internei na terça e na quarta eu tive ele. Aí o Caio nasceu. Eu quero saber como é que foi o parto e se vocês tiveram que ter algum cuidado especial no momento do nascimento. Eles já me avisaram, falou, ó, a gente vai preparar toda a UTI móvel pra poder carregar ele, porque ele vai ter que ir direto pra UTI pra gente verificar como que tá o sistema dele. Porque até então não dava pra saber se o rim dele ia ser prejudicado ou não. Porque dentro do ultrassom dá pra ver que o rim tá se desenvolvendo, mas qual foi a gravidade desse tempo que ficou represado, não dá pra saber se teve algum problema ou não. Então eles, na hora do parto, o que eles fizeram? Só pra poder ter o contato com ele, eles colocaram aquele pano azul, mas eles fizeram como se fosse uma janelinha com plástico transparente pra eu poder ver. Ah, que legal! Aí eu consegui, ele me apresentou ele e nisso já tava a equipe já com a incubadora UTI e já toda a equipe já levou ele. E só depois que ele nasceu vocês conseguiram saber de fato o problema do Caio, né? Isso. Conta pra gente o que vocês entenderam naquele momento. Enquanto ele tá na barriga, eu que faço todas as funções dele. Então todos os filtros que o rim deveria fazer, o meu próprio corpo fazia por ele. Quando ele nasceu, 48 horas depois, aí que eles vão fazer exatamente o exame pra ver como que o organismo dele tá reagindo. E aí viu que tinha sido prejudicado. Então ele não tinha função renal. Ele conseguia fazer xixi, mas só que não era filtrado. Quais procedimentos que o Caio passou após o parto? Assim que ele nasceu, ele teve que colocar um catéter pra dializar. Quando é bebê, eles fazem uma diálise que chama diálise peritoneal. Eles colocam um catéter no peritoneo e eles colocam um líquido preparado que esse líquido faz o filtro. Então fica um tempo na barriga e tira. Fica um tempo na barriga e tira. Só que nesse tempo ele ficava 24 horas com isso. Então coloca, fica um tempo e na hora que esse líquido sai, ele já tira as impurezas. Que seria a função do rim. Tem o diálise. E aí a emo, como é muito pequeno, não tem como ser feito em criança. Depois, com um tempinho, hoje em dia já tem alguns hospitais que conseguem fazer. Aí o Caio teve que colocar esse catéter. Não funcionou. Colocou do outro lado. Não funcionou. Aí teve que fazer uma cirurgia porque dentro desse peritoneo tem umas gordurinhas que ela tampa o catéter. Então impedia do líquido sair. E ele começou a inchar muito. Ele engordou tipo um quilo, mas só de inchaço. Ele não conseguia abrir o olho. Aí ele teve que fazer essa cirurgia pra poder tirar essas gordurinhas. Aí começou a funcionar o catéter. Como ele ainda não podia fazer a cauterização do canal da uretra, ele teve que fazer uma cirurgia que chama vesicostomia. Que eles costuram a bexiga aqui na região, um pouquinho acima de onde é o pipi, pra poder sair o xixi. Então assim, foram algumas cirurgias assim no começo, até ele ter alta. Ele ficou dois meses e vinte e três dias. Aproveita que você que tá assistindo a gente, que adora o amar, que não perde uma história, faz login lá e se inscreve no canal. Aproveita e deixa teu comentário também. Adriana, naquela época tinha uma esperança do Caio viver uma vida completamente normal? Olha, eu não imaginava. Eu ainda... Primeiro que quando uma médica falou pra mim, olha, provavelmente ele vai ter que fazer um transplante. Eu já falei, não, imagina. Vai voltar a funcionar. Ainda você não... Você não realiza. Não, eu não acreditava ainda muito nisso. Eu falava, não, vai acontecer um milagre. Ele vai voltar a funcionar. Aí ela falou assim, Adriana, até hoje eu nunca vi. Assim, voltar a funcionar do jeito que tá. Ele tinha que ganhar peso pra ir pra um outro hospital onde eu faria o tratamento, porque eu que fazia o tratamento dele. A diálise quem fazia era eu. Então eu tinha que ir pra esse outro hospital pra fazer o treinamento pra levar ele pra casa. Só que quando você é renal, você não ganha peso. Eles não têm o mesmo apetite. Eu não pude levar ele pra casa. Foi aquela transferência de um hospital pra outra. E aí lá eu fiquei internada com ele vinte e quatro horas. Você ficar dentro de uma sala, sem contato com ninguém. Só com o seu filho. Só que ele... Tem que você ficar meio que em choque. Adriana, como é que foi pra você, mãe de primeira viagem, passar por tudo isso e continuar dando apoio e suporte pro seu único filho que continuava no hospital? Olha, é amor. É amor. Porque você... Você fala... Eu falava, nossa, eu não vou ter coragem de levar ele pra tomar vacina. Porque eu morro de medo de injeção. Eu também. Aí de repente você vê seu filho ali sozinho e fala, e eu vou sair e deixar só com a enfermeira e não vou estar do lado dele? Aí eu tive que enfrentar todos os meus medos pra poder ficar do lado dele. O Caio chegou a fazer aproximadamente 17 cirurgias antes de conseguir fazer o transplante de rins. Que ele fez ano passado, né? Isso. Como é que foi a evolução dele? O transplante é mágico. É mágico. Ele, quando ele recebeu o transplante, a médica falou, olha Adriana, pode ser que demore um pouquinho pra começar a funcionar, tudo. Mas fica tranquila, que se a gente achasse que não fosse um bom órgão, a gente não colocaria nele. Porque quando a criança tem que ser um rim pequeno, por conta do pé, do próprio organismo. A creatinina normal é até 08. A dele, quando ele foi pro transplante, tava em 6.3. É assim, é considerado insuficiência renal crônica, estágio terminal. Ele fez o transplante, ele saiu 9 horas da noite. No exame, acho que da 11h ou meia-noite, já tinha caído pra 3.3. 5.1. Nisso, 8 horas da manhã, chega a néfro na sala, com um sorriso atrás da orelha, e eu falo assim, o rim já pegou, ele já tá funcionando. E assim, em 4 dias, a creatinina dele já tava 0,4. Ela já tinha funcionado totalmente, a xixi dele já tava saindo amarelinha, coisa que eu nunca tinha visto. Como é que foi a sua sensação quando você soube que finalmente o Caio ia ganhar um rim? 10 horas da manhã, meu marido me acorda falando, eu tava com ele, aí a gente tinha dormido tarde, eu falo assim, a Adriana, acabaram de ligar pro hospital. Ligaram falando que provavelmente tem um rim pra ele. Nossa, eu levantei, já não vou, já mandando mensagem. Aí eu vi mensagem da doutora, ele tá bem, tá tudo certo, porque não pode estar resfriado, não pode estar internado, não pode ter nada, tem que estar com a imunidade 100%. Imunidade bombando, né? Aí, quando a médica ligou, ela falou assim, a Adriana, você pode ir pro hospital? Eu falei, doutora, eu já tô virando a esquina dele. Como é que o Caio tá hoje? Nossa, ele tá, cala assim, 100%. Que maravilhoso. É assim, eu levei ele na pediatra nesses dias, ela falou assim, Adriana, ele já tá em todas as curvas normais. E ele sempre ficava na última, e agora não, ele já recuperou tanto a altura quanto o peso pra idade dele. Antes da gente encerrar, Adriana, queria que você deixasse um recado pro Caio, olhando aqui, ó. Filho, você é a razão do meu viver. Como a mãe te diz, você é o amor da minha vida. Tudo que eu puder fazer na vida pra te deixar feliz e te deixar saudável, eu vou fazer por você. Você é meu mundo. A mãe ama você e o papai também. Que linda, Adriana. Obrigada por ter compartilhado a sua história com a gente. Quero te presentear com o meu livro, ter uma história com a Vitória. Quero desejar muita sorte pra sua família, que o Caio cresça um meninão saudável, levado. Faça todas as peripécias que uma criança tem que fazer. Que a vida de vocês seja de muito amor. Sempre, tá bom? Muito obrigada mesmo. Muito obrigada a vocês. Se você tem uma história pra compartilhar, escreve pra gente no Nós estamos em todas as redes sociais e a gente faz esse programa com amor pra vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, vai em inscrever-se, tá inscrito. Deixa seu comentário, quem você gostaria de assistir, sua sugestão. Eu tô te esperando na semana que vem com mais um Amar Inédito. Tchau!